Da Prefeitura Municipal de Patrocínio, está presente o prefeito Euromar, o vice-prefeito Beber, diretores da empresa Cicopal. Está sendo assinado um protocolo de intenções para a instalação da empresa do grupo Cicopal, aqui em Patrocínio. Vamos acompanhar, então, a assinatura desse protocolo de intenções para a instalação da empresa. O senador Vanderlan, acompanhado do filho, o Vitor, o Genro e o Leandro, aqui, um grande fornecedor, os amigos que nos acompanham. Nós estamos recebendo hoje a visita do senador, que é, juntamente com seu filho, diretor do grupo Cicopal, vindo a patrocínio, o grande interesse do senador em conhecer as áreas. Estamos apresentando, recebendo aqui a carta de intenção. E é o primeiro contato, o primeiro momento em que a empresa vem à cidade para conhecer a área, para fazer a prospecção da instalação. Estamos recebendo aqui o pedido das demandas da empresa. Vamos passar para os setores competentes, acompanhar o senador junto ao governo de Minas, para que ele também possa manifestar as cartas de intenções dele. E, para nós, vai ser um grande orgulho ter a Cicopal em patrocínio, se tudo caminhar para isso. Evidentemente, a gente sabe que tem um longo caminho, uma trajetória empresarial, para que o grupo possa analisar. Desejar ao diretor Vitor que possa vir mais a patrocínio, conhecer mais a área. Sejam bem-vindos, como prefeito. O nosso grande objetivo é fazer todo o esforço para receber e acomodar as demandas na Cicopal. É um grande sonho para nós trazer crescimento, geração de empregos. E parabéns ao senador pelo trabalho goiano, que possa adotar patrocínio também como uma cidade para ele. Para nossos fornecedores de batata, né, Leandro? Que nós possamos ter de verdade essa grande empresa aqui, elevar o preço, melhorar o nosso mercado. É esse o nosso grande sonho. E que a Cicopal possa realmente escolher patrocínio. A gente sabe que tem outras cidades aí que ela tem interesse, mas que patrocínio possa ser a escolhida e possa realmente dar esse grande momento, né, de crescimento para a cidade. Isso é importante. Nós sabemos as demandas. Então, assim, em primeiro lugar, né, senador Vanderlan, agradecer muito a iniciativa do senhor vir a conhecer patrocínio, né, que eu já sei que no passado o senhor teve a oportunidade de vir. E que Deus possa abençoar que a sua escolha seja feita pela nossa cidade, né, que aqui vocês possam colocar a unidade fabril do grupo. E eu tenho certeza de que aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer todo o empenho junto ao governo de Minas também, que tem que ser grande parceiro para a instalação da empresa. Precisamos muito do governo mineiro, nos comprometemos, inclusive, a buscar esse apoio junto ao nosso senador Rodrigo, que é um grande parceiro, amigo nosso, né, companheiro seu de Senado, e que ele também possa interferir. Tenho dito que o governador Zema é um grande empresário, um grande gestor, e que ele possa realmente nos ajudar nessa empreitada, para o patrocínio ganhar aí essa oportunidade de ter. estamos muito bem situados, né, na região geográfica aqui, é uma área muito substancial, e eu tenho certeza de que a matéria-prima mais abundante que realmente a fábrica precisa, que é realmente as batatas, né, né, Leandro? E o trigo, se Deus quiser, que eu também nem sabia que nós éramos tão fortes assim no trigo, mas tomara que dê tudo certo para que a gente possa ter até essa indústria do moinho aí, né, com a farinha do trigo aqui também. Já que esse é um grande, é uma grande demanda também, né, né, vocês produzem muitos biscoitos, vamos dizer assim, então gasta muito trigo, pode ser que, né, com certeza o patrocínio será aí o grande celeiro a fornecer essa farinha, né, na demanda. No mais, agradecer a visita de vocês, nós vimos o interesse, parabenizá-los, né, por estarem aqui, e nos colocar, Leandro, para encerrar a nossa fala, nos colocar à disposição e dizer que, como gestor público que nós somos, nós vamos ser um grande parceiros aí da empresa, para que nós possamos ter esse investimento aqui na nossa cidade. Muito obrigado a você, ao Vitor, né, que já até fiz o convite, para que ele venha, deixe lá a cidade de Goiânia e venha para cá, né, e deixe o Genro lá, viu, que você mantém ele debaixo de suas asas lá, tá bom? Muito obrigado a vocês. Senador Wanderlán Cardoso, né, aí com a palavra aí para vocês. Bom, eu só tenho que agradecer o prefeito, desde o primeiro contato, sempre colocou à disposição a cidade, o patrocínio, com todo o apoio para que a indústria viesse a ser instalada aqui. Já está muito bem adiantado, já com a área que serve a empresa. E eu tenho certeza que essa parceria não será, e será feita não somente em uma etapa, várias etapas, como o mesmo prefeito falou, é preciso com batata, milho, né, beneficiamento de milho, produção de vários produtos derivados do milho, do trigo e da batata. Então, o patrocínio oferece essa condição para que a indústria instale aqui. Esse protocolo que nós assinamos hoje aqui, com certeza, para chegar a esse ponto, já adiantou bastante. E isso é fruto de quê? De um trabalho de um prefeito, do vice, que está aqui conosco, de uma classe política do município, que pensa o quê? No crescimento da cidade, na geração de emprego e renda, e ter a oportunidade para que as pessoas, elas melhorem de vida. E a empresa, que já está aí em alguns estados, é seu maior prazer em estar aqui instalado, já que aqui é um grande produtor de matéria-prima desses produtos que nós vamos produzir. No mais, agradecer, prefeito, e logo, é imediato, nós acabando aí de finalizar todo o processo, na carta de intenção. O prefeito já colocou à disposição o seu conhecimento, até mesmo como foi parlamentar, deputado estadual, de estar aí nos ajudando junto ao governo do Estado, junto aos incentivos, o governador Zema, que tem mostrado aí, o seu empresário também, que quer desenvolver o Estado, vem desenvolvendo o Estado, uma indústria como essa aí. Será o maior prazer nós instalarmos aqui para desenvolver ainda mais a região, como foi no Estado do Pará, no Norte, na Bahia, no Nordeste e no Centro-Oeste, em Goiás. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Perfeito, a todos vocês. Obrigado. Agora, senador, quais são as demandas da empresa que ela necessita, junto aqui ao município de patrocínio, e se, na prática, essa empresa se instalar aqui no Estado de patrocínio, o que vai gerar na questão de empregos? Olha, a empresa, o protocolo de intenções, está aqui, o prefeito, junto com a sua equipe técnica, vai avaliar o que é de contrapartida, o que é que a prefeitura pode estar ajudando, já que a área, nós estamos adquirindo a área, o que a prefeitura puder estar ajudando aí. O protocolo de intenção foi assinado, eu creio que logo, se o corpo técnico da prefeitura vai estar fazendo essa avaliação para dar a resposta para nós. A geração de emprego, ela, nas três etapas, ou seja, desde a indústria de snacks, da batata, aqui também vai ser produzido biscoito e derivados também do milho, como o floco, o famoso cuscuz, que é muito vendido no Nordeste. Nós estamos estimando aí a primeira etapa entre 300, a segunda etapa chegando a 500, e até a terceira etapa entre 800 a 900, como é o caso lá de Goiás, que hoje já chega quase a mil funcionários somente na indústria de Goiás. E aqui deve até ser maior do que a que está instalada em Goiás. Senador, com relação à falta, o próprio terreno de aquisição para poder montar essa fábrica já está em uma tratativa de ponto? Sim, essa já foi feita, a proposta foi aceita pelo proprietário, só estamos agora na fase final também de aquisição da área. É uma área que venha nos atender nas três etapas, é uma área de quase 500 mil metros quadrados. A empresa precisa de incentivos fiscais, ou, no caso, de Minas Gerais, ou tributários aqui, no caso, do município de Patrocínio, para a gente passar em Patrocínio? Sim, a empresa é para viabilizar a sua comercialização, até mesmo devido à concorrência que é muito grande no país, precisa sim, tanto dos incentivos, que já existem no Estado, e da parte da Prefeitura, com alguns incentivos, como IPTU, se houver área lá, parece que a gente está adquirindo, não tem IPTU ainda, mas tem alguns incentivos aí que o município pode estar oferecendo e ajudando, principalmente nos primeiros anos. A gente vai estar tratando aí, junto com o jurídico, e junto com a equipe técnica aí, que é muito bem qualificada aí da Prefeitura de Patrocínio. Sanado a toda a parte burocrática, já há um plano de construção para que essa fábrica seja instalada em Patrocínio? Já, nós temos que ter agilidade, que o ano quinto é um ano eleitoral, todos os incentivos, os projetos, já estamos dando encaminhamento, e grande parte já do equipamento já foi compro, já, com a instalação da fábrica de Minas Gerais, que com esse andar agora, com a assinatura desse protocolo, será em Patrocínio. Senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado.